o salve salve meus amigos aí do canal pessoal hoje eu vou fazer um vídeo aqui é um pouquinho diferente sobre esse produto aqui ó galera que eu comprei aí no site chinês e eu vou falar sobre ele é da mãe que uma uma pequena explicação então desde já eu peço aí a você está assistindo esse vídeo se inscreva no canal ative as notificações e também deixar o like aí que é para ajudar né galera então pessoal como eu já falei se esse produto eu comprei no site chinês né no valor aí de mais ou menos 10 reais e eu comprei porque eu gosto muito de pescar de caçar de acampar e aí esse produto ele é muito bom muito bom mesmo galera então galera ele é como vocês podem ver aí uma uma lâmpada né ela tem esse esse lugar aqui que é você pode colocar em um galho de árvore aí na beira do rio se você estiver pescando ou acampando ou então naquela barraquinha que tem uma barra que aquela barraca né e tem um lugarzinho lá de colocar ela para clarear dentro da barraca toda bom então galera é essa tampa dela que saiu e ela tem três leds né então iluminação é muito boa e também ela tira essa essa parte que é onde põe as filhas né eu vou adaptar ela aí para uma bateria de celular também porque a bateria de celular além dela ser econômica você é carregado ela tem a durabilidade aí milhares de três vezes mais do que as pilhas né então pessoal aqui tem lugar de por três pilhas né então vou colocar aqui as pilhas as pilhas são pilhas a a a ou aquelas conhecida aí como alcalina que é a mais fina que tem né então coloca aqui as pilha aqui para mim testar para vocês pessoal vou adaptar ela aí mais na frente vou adaptar ela a bateria de celular e vai dar certinho né que essas três pilhas ela dá a voltagem aí certinha de uma bateria de celular então colocando aqui as pilhas só colocar ela aqui no lugar tem um lugarzinho certo que é para os polos pega lá ó como vocês estão vendo aí ó é onde os polos pega lá ó pronto aqui é só rosquear ó e aqui é o botão de ligar e algumas funções não é só ligar desligar não ele tem várias funções tem três funções a a primeira aquela e a segunda é a fraca mostra aqui ligado né clicou uma vez liga na potência máxima clicou uma mais uma vez diminui a potência aí se você for usar por um longo período é aconselhável deixar na sua potência mínima né para ela não descarregar tão rápido e clicando uma vez ela liga mais uma vez ela liga para você ver o strombo o que é o alerta né então galera eu gostei muito né pelo preço meu nem se compara né que o preço é muito muito barato chegou rápido também acender agora assim olha galera ó bom então galera eu recomendo aí para vocês que eu gosto dessas desse tipo de atividade ou então você que não gosta mas você que quer tá precavido aí por exemplo é falta energia aí na sua casa né você já tem uma uma saída né tem uma fonte de luz então galera isso aí é fazer agora o teste à noite para você ver e isso aí quem gostou deixa o seu like se não foi inscrito já se inscreva aí no canal e ativa as notificações e vou vou tentar postar vídeos mais com maior freqüência valeu